Salve rapaziada, tudo certo aí na vida de vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai analisar a final do Regional de Curitiba, que foi o regional aqui do Brasil, que aconteceu nesse final de semana. Eu fiz a live do domingo, né? Porém eu vou deixar privada, tá? Porque várias partidas caíram na transmissão lá da Copag. Então imagina a pessoa vai assistir ali a live gravada e vai se decepcionar, né? Porque a maioria das partidas não deu pra gente assistir de fato. Então eu queria até pedir ali pra Copag tentar melhorar isso, né? A gente sabe que ela foi criticada agora e com razão por ter liberado poucas vagas. E a transmissão online ali, apesar de eles terem tentado melhorar algumas coisas, botaram entrevista de jogadores e tal, isso foi bem legal. Mas, putz, a gente precisa melhorar isso daí, né? A nossa parte a gente faz, por exemplo. Comprei aqui a coleção da Zasha, né? Comprei outras coleções também. Tipo, a nossa parte a gente faz como consumidor. A gente compra, eu estimulo as pessoas a comprarem as coisas aqui de Pokémon oficial no canal. Só que a gente precisa ver esse retorno. Então, eu concordo com a crítica das pessoas, tá? Não aquelas que xingam e tal, mas... Vamos lá, Copag, vamos melhorar um pouco mais. Apesar de que ela tentou fazer algo melhor agora aqui, que eu concordo e dou meus parabéns, tá? Mas precisa melhorar outras coisas. Mas, enfim, antes da gente começar a análise, eu quero dar um recado aqui pra vocês. Pra quem não sabe, eu fui pro player de Teamfight Tactics E tive vários colegas, né? Que streamavam também e tal. E ontem, ou anteontem, não sei exatamente, Um colega meu da época que fazia stream e tal, Um menino muito gente boa, sempre foi muito legal comigo. A casa dele pegou fogo, ele perdeu tudo, tudo mesmo. Documento e tal. O trabalho dele, né? O computador onde ele fazia stream. E ele ficou bem triste no começo, obviamente, né? Um pouco até desesperado. Mas a comunidade tá se movendo muito. Não só de Teamfight Tactics, como de LoL. E outros canais que não tem nada a ver com isso. Que não é nem de games, inclusive. Tá ajudando ele, tá bom? É o White. E eu peço a ajuda de vocês aí, se vocês puderem mandar. Olha, tá aqui a chave pix dele. Vou deixar num comentário fixado também. E, assim gente, um real, dois reais, não importa, tá? Qualquer valor, mesmo que seja baixo, Isso vai virar um montante no final, né? Várias pessoas doando. Isso vai virar um bom dinheiro. Pra que ele possa recomeçar a vida dele. Então, aqui é o Twitter do White. Se você quiser acompanhar, tá? E aqui tá a chave pix dele. E, ó, eu garanto. Moleque, muita gente boa, tá bom? Podem ajudar, que vocês não vão se arrepender. E ele merece essa força aí. Que a gente vai dar pra ele, beleza? Então, vamos lá pro vídeo. Bom, antes de começar a partida, Vamos analisar o time dos dois finalistas, né? O VS Kids é um jogador que eu conheço bem. Já joguei várias vezes contra ele. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Acho que muita gente do cenário já esperava Que ele fosse crescer muito como jogador. Porque ele é muito dedicado. E, repito, ele é muito bom. O jogo caiu bem nele. O cara leva muito jeito pra isso daqui. E tá com um time que também, eu acho, Que quem joga contra ele esperava, né? Aquele Trick Room, o Saluna. Ele treinou bastante com isso. A novidade que eu diria, e ele mesmo postou no Twitter dele, Que ele não achava a Gyarados tão bom assim. E acabou usando, né? E o Gyarados acabou sendo um Pokémon bem importante pra ele no torneio. E pra mim é uma novidade. Eu não esperava a Gyarados nesse tipo de time. De Trick Room e tal. Mas aí a gente sabe que ele é um Pokémonzaço. Tem uma especial defesa muito boa. Tem o Intimidate, né? Que também é uma das melhores habilities pra VGC. E consegue bater super forte. Então, bem legal o Gyarados dele. Ele não tem um Poképaste deles e tal. Se eu não me engano, o Vitor botou no Twitter dele, o VS Kids. O Rental Code, se você quiser usar o time dele, né? Mas eu não tenho aqui o Poképaste. Não dá pra saber muito bem os EVs, etc. Tudo da Build, no caso. Chriselle, a gente sabe que tem o Trick Room. Mas ela pode também curar os Aliados, né? Com o Lula Blessing. Tirar status negativos também. A gente já percebe ali. Daqui a pouco a gente vai falar do time do Nader. Que tem veneno, né? Então ela pode ser importante. Ele tem um Fake Out ali com Iron Hands. Não lembro se ele é Heavy Slam. Ou faz Slow Pivot com Volt Switch. E tem um Core ali que é poderosíssimo, né? A Fludermane com T.U. T.U. Tira ali a resistência especial do adversário. E faz com que a Fludermane bata super forte. Mas uma coisa que eu vi durante o torneio. É que a Fludermane dele não é Specs, tá? Ela tem Protect. Eu vi que muita gente foi performando bem com essa Fludermane. Não só pra bater super forte. Mas pra ter uma proteção. Pra tentar sair e entrar de campo. Isso foi interessante. No lado do Nader. Eu não conhecia ele, tá? E me parece que ele é meio novo no VGC. Pelo que eu fui apurar. Não sei. Mas, cara. Pô, parabéns, velho. O cara foi campeão do Regional Invicto. Ele não perdeu nenhuma, gente. Tipo, isso é quase impossível, cara. Não sei se ele sabe a dimensão disso. Mas, quem joga torneio de Pokémon sabe a tensão que é, cara. É muito difícil você fazer um resultado invicto. Ainda mais nesse nível de torneio. Então, parabéns. Mas, enfim. O time dele, ele trouxe Dondoso. A gente viu isso no Regional de Barcelona. Dondoso crescendo muito nos regionais. Sendo muito forte. Respondendo muita coisa do meta. Principalmente os Ashful, né? E ele tem ali o combo de Commander, né? A gente viu que o Tatsugiri dele é aquele combo clássico. Tem Choice Scarf. Pra quando o Dondoso cair, ele poder, ainda assim, ser uma ofensividade boa no time dele. Ele tem ali o Tornado de Rocky Helmet. Creio que pra punir... Punir Ashfuls também, né? E punir Fake Out. E pode dar teu Wind também. Ele tem ali o T.U. Choice Specs pra bater super forte. Creio que também ele possa fazer esse combo de teu Wind com o T.U., né? Levando ali vários Pokémon. Tem ali a Fludermen de Sesh. E foco em Sesh tá sendo muito chato, tá? E no Regulation Way vai continuar sendo chato. Esse item é muito bom pra VGC. Que você garante ali, ainda mais em um Pokémon rápido. Você garante que ele vai sobreviver a um golpe. Vai bater. Ou se ele for rápido, ele sempre vai bater. E pode ficar vivo pro outro turno ainda. Pra bater de novo. Então é um item bem importante em Pokés que são rápidos. Mas não são tão bulks assim, né? E tem ali a Glimora Salt Vest. Que a gente sabe que é um combo ali. Meio que a gente conhece aqui no canal. Já usei algumas vezes. Já fiz. Não dessa forma como ele fez, né? Mas é o Poison Stall. Onde você pode envenenar o adversário. E depois ganhar o tempo possível ali. Pra derrubar ele com veneno. Com o Dondoso. Que a gente sabe que o Dondoso resiste muito, né? Ele consegue ficar muito tempo ali vivo em campo. E esse combo de veneno com o Dondoso realmente é muito forte. Só que, de novo. O Vest Kids tem um counter sobre isso. Que é a Crisélia. Onde ele pode ficar dando Luna Blessing ali. Curando o status negativo dos seus aliados, né? Mas vamos ver agora nas partidas como é que aconteceu a estratégia dos dois times. Beleza. Jogo 1. O Vest Kids começou aqui de Gyarados e Fludermane, né? Um lead bem ofensivo. Acho que ele trouxe esse Gyarados pra talvez dar um Intimidate no Dondoso ali. Caso ele queira... Caso o Nader fosse trazer de lead. Já começava um Dondoso um pouco debufado. Mas também o Gyarados bota bastante ofensividade no T.U., né? Forçando um possível Tera do T.U. Ou então... Sei lá. Tentando dar hit KO. Tentando bater o mais forte possível. Lembrando que ele pode quebrar a SESH da Fludder também, né? Por outro lado, a Fludermane do Nader é foco e SESH. Então ele pode perfeitamente tentar clicar um Shadow Ball aqui na Fludermane do Vitor, né? E que pode cair por causa do T.U. em campo, né? Ele vai reduzir a especial defesa da Fludermane adversária. E ele pode se arriscar um pouco mais também, né? O foco e SESH tem esse ponto positivo de você poder se arriscar. Não se preocupar muito em morrer nesse turno agora. Porque se o Vitor bater com os dois Pokers dele... Repito, a Fludermane dele pode cair pra um hit, né? Por conta do T.U. Então vamos ver como vai ser as escolhas aqui. Já veio um Terastor. Pelo que eu me lembro, foi pelo lado do Vitor, né? Eu não tô regindo pela primeira vez. A gente chegou a assistir. Mas eu não assisti de novo. Assisti só uma vez. Mas pelo que eu me lembro, ele vai dar o Tera aqui no Gairadus. E vai tentar bater no T.U., tá? O T.U., por outro lado, não tem toda a Terastor, né? Ele realmente se tomasse aqui um Waterfall, ele cairia. E outra coisa interessante. Ele tem Icewind na Fludermane dele. Que pode ali fazer com que o Gairadus possa bater por primeiro, né? Então a Fludermane do Vitor caiu realmente. Como a gente tinha ali pensado. Por conta do debuff do T.U. E aqui o Gairadus vai bater por primeiro. Só que é o seguinte, olha. Teve o dano do Icewind. E teve o dano do Tera Blast agora. E ele ficou com 18 de vida. Mostrando que o T.U. não é tão fraquinho assim quanto o pessoal pensa, tá? Ele tem até um bulkzinho interessante. Apesar do HP dele não ser tão alto. E ser um Gairadus com Double Stab, né? O 160 de Baseball que ele vai bater. Ainda assim, um peixinho conseguiu ficar vivo. Isso foi bem surpreendente, tá? Era possível ficar vivo só com o Tera Blast. Mas teve o danozinho ainda do Icewind. Então foi bem da hora. E combinou, né? Vocês percebem aqui, ó. Dá uma pausazinha. Que a build do Vitor foi montada em cima disso. Então ele botou uma Speed suficiente no Gairadus. Pra passar poucas que tem ali, pelo menos, até um 67 de Speed, né? Depois que tomar uma redução. Que eu creio que... Acho que talvez uns 115 de Speed pra passar isso. Eu não lembro exatamente. Mas esse Gairadus dele a gente já viu que tem um pouquinho mais de velocidade. Enfim. A estratégia foi boa, só que não foi suficiente, né? O T.U. Continuou de pé. Trouxe a Chrysalia agora numa situação bem complicada. Porque o T.U. se empreendeu no Dark Pulse. Que dá super efetivo na Chrysalia. Ela ainda assim pode tankar. É uma Chrysalia, né? Esse Pokémon é absurdo. Ele tira o Gairadus de campo. E... Será que ele vai tentar um Trick Room? Aqui realmente eu não lembro, tá? Trouxe aqui o Saluna. Ele vai precisar jogar em cima disso agora, né? Ele vai precisar ativar o Trick Room se ele quiser vencer. Mas realmente foi um Double Target aqui na Chrysalia, né? Esse Double Target do Nader... Eu concordo um pouco, mas... Eu não sei se ele tem 10 Ingleen. Eu acho que ele não tem 10 Ingleen, né? Porque é um pouco arriscado. Porque, por exemplo, o Gairadus poderia bater aqui. Ele poderia quebrar a Sesh da Fludermane. Ou levar o T.U., né? Acho que levar o T.U. talvez era mais interessante. Sabendo que o T.U. não tem Protect. E tira esse Debuff também, né? Porque o Saluna não é um Pokémon frágil, né? Ele tem bastante Book. Então, o Fludermane não ia derrubar tão fácil assim. Então, é uma boa play. Dar um Double Target. Porque essa Chrysalia poderia trocar. Poderia entrar a Ursa Luna no lugar da Chrysalia para tancar um golpe. Enquanto o Gairadus leva algum Pokémon ali. Mas, acho que o Gairadus poderia bater aqui. Mas acabou dando super certo, né? Olha como é um turno difícil, né? Difícil você pensar na melhor play possível. Porque os dois players tem um time muito sólido. E eles podiam fazer muitas jogadas durante um turno, né? Mas, talvez esse Galho dos Batendo no T.U. aqui, daria um pouco de conforto para o Vitor. Para ele aproveitar do Book, da Ursa Luna e conseguir bater. Mas, enfim, perdeu a Chrysalia. É bem ruim ele perder a Chrysalia. Porque, como eu falei, ele precisa do Trick Room. O time do Nader é todo mundo muito rápido. Tirando o Dundoso, né? Mas, o Dundoso pode ser rápido se ele pegar o buff do Tatsugiri. Mas, enfim. Pelo menos ele não trouxe veneno, né? Então, perder a Chrysalia não é tão bad assim. Vamos ver como vai ser a escolha dele agora no próximo round. Deixa eu ver se aqui na Twitch dá para mexer. Dá para mexer, sim. Dá para a gente adiantar um pouco, né? Mas, acho que já deu para ver que o Vitor vai dar a Surrender aqui, né? Eu não lembrava desse Surrender. Realmente, ele se rendeu. Ele não achou que tinha alguma oportunidade ali de tentar virar. Era realmente bem difícil porque o T.U. estava de pé. Então, ele poderia só escolher um lado ali e bater super forte. Ia complicar muito a vida. Apesar de que o Garedos ia bater primeiro, né? Do que o T.U. Mas, a Flanderman ainda estava mais rápida mesmo com o Icewind. Beleza. Começando o jogo 2 aqui. Agora, a gente tem um lead de Iron Hands com o T.U. Pelo lado do Vitor. E a gente tem agora a tentativa do Poison Stall. Pelo lado do Nader, né? Ele tem a Glimora com Poison. E Glimora, lembrando, também é bastante Bulky, tá? E tem ali um possível T.U. Wind. Ou uma ofensividade com o Tornados também. E lembrando que se ele der Fake Out no Tornados, ele vai levar um danozinho ali do Rocky Helmet. Que pode parecer bobo, mas ajuda, tá? Qualquer danozinho no Iron Hands ajuda. Esse Pokémon é meio chato de levar, né? Deu Fake Out na Glimora. Eu creio que o Vitor aqui não se importava com esse Toxic Debris. Por quê? A Cresselia tem Levitate. Então ela não vai encostar no chão. Ela não vai tomar esse Toxic. E o Iron Hands, que toca o chão, ou o T.U., a Cresselia pode curar com o Luna Blessing. Ela tira status negativo, né? Então, olha só que interessante. Ele deu Snore aqui, debufando o adversário. Pra quê? Pra que ele consiga ficar jogando em cima disso. Eu sei que algumas pessoas poderiam, talvez, clicar Dark Pulse pra tentar logo levar um Pokémon. Só que uma coisa bem importante que eu quero dizer pra vocês, pra quem tá aprendendo um pouco mais de VGC. Cuidado a derrotar um Pokémon adversário de uma vez só, tá? Porque você tá dando uma troca pra ele. Ah, ele perde um Pokémon. Só que aí ele pode trocar de graça pra um outro Poké que pode te destruir. Ou seja, como ele deu Snore, como ele debufou o dano especial dos dois Pokémon que estão em campo, isso permite com que ele possa entrar com muito mais segurança. Por exemplo, com a Cresselia ou com outro Pokémon que ele queira. E aí ele pode dar um Trick Room com muito mais segurança também, porque ele não vai tomar tanto dano assim. Só que se o Nether trocar na frente dele, ele ainda assim pode ser muito punido com o Iron Hands batendo, né? Então, percebam como é muito mais interessante ele bater com Snore, que dá um ótimo dano ainda assim, só que debufa os dois Pokémon adversários na frente dele. Possibilitando com que ele possa fazer as plays e não o Nether. Então, prestem bastante atenção nisso, tá? Por exemplo, quando você tá jogando contra teu Wind, eu vejo muita gente tentando logo derrubar o Pokémon adversário e dando uma Free Switch, pra que outro Pokémon no teu Wind possa performar e ganhar o jogo. Isso acontece muito com o Trick Room também. O adversário tem um Pokémon rápido na sua frente, seta Trick Room, e aí você foca aquele Pokémon rápido que ele tá em campo, dando uma Free Switch pra um Torco ou poder suipar, ou uma Alsa Luna e tal. Então, prestem bastante atenção nisso, né? Porque foi uma play muito boa pelo lado do Victor aqui, pra poder botar o Nether numa pressão aqui, né? Porque eu repito, ele trocar na frente de um Tio e Iron Hands não é fácil. Tanto que ele vai continuar em campo aqui, né? A gente percebeu. Vamos esperar aqui a decisão do Victor, porque posso passar e acabar dando spoiler logo no vídeo. Tirou o Tio, como a gente imaginava, né? Jogou o Saluna. Lembrando que o Saluna tem Guts. Guts ativa com qualquer status negativo, né? Então, no caso aqui vai ser com Poison e não com Burn. Então não é tão ruim assim pra o Saluna. E ele fez uma Double, né? Repito, aquilo que eu falei, ó. Ele debufou os dois adversários ali na frente dele. Então ele pode botar os dois Pokémon em campo. Só que é o seguinte, o Taunt do Nether foi na Alsa Luna. Lembrando que ele tinha um Tio em campo, né? E a gente sabe que Prankster não funciona em Pokémon Dark. Então, olha que playzaça do Nether. Playzaça. Porque qual seria a troca mais segura aqui? A Chrysselia no lugar do Tio, né? Que você vai pensar assim, ah, ele não vai dar Taunt Prankster num Pokémon Dark. Então, playzaça do Nether. Só que playzaça do Vitor. Porque ele fez o Predict do Predict. Ele pensou, ele respeitou o adversário dele. Pô, meu adversário é muito bom, cara. Ele não vai ter medo de dar Taunt num Pokémon Dark. Então eu vou fazer uma inversão aqui. Vou botar o Saluna pra tomar esse Taunt na Chrysselia do outro lado, né? Claro que no outro turno ele pode dar Taunt na Chrysselia do mesmo jeito. Mas olha só que interessante, né? Realmente foi uma troca bem interessante. Talvez, talvez, será que não era mais interessante o Iron Hands levar o Tornadus nessa entrada da Ursa Luna? Entra a Ursa Luna, leva o Tornadus e aí no outro turno a Glimora ainda tá debufada, né? A gente teria uma Chrysselia entrando um pouco mais segura, né? Talvez essa play seria um pouco mais sólida na minha visão. Mas claro que nada é fácil, né? Imagina que é uma final, adrenalina, nervosismo. Não é muito fácil pensar em tudo. Enfim, e aí ele conseguiu dar mais um Mortal Spin. O veneno ali é bem interessante. Vocês percebem que atualmente no VGC dá pra você segurar esse Poison. Esse Poison vai ficar tirando vida e tal. Os Pokémon são bem mais bulks atualmente. Você tem bastante opção pra fazer esse stall. Tanto que essa estratégia é famosa desde a Series 1, né? E veio ali adaptada na mão do nada, né? Adaptado pro Regulation D. Enfim, vamos ver. Fizeram as escolhas aqui. O Vitor tá esperando ali a vez dele. Gostei muito do chapéu de Gyredos aqui. Ficou bem legal. E repito, ele falou no Twitter dele que ele achava o Gyredos ruim pro Regulation D. E acabou sendo um dos poucos principais dele, né? Então, acho que vai ficar marcado aí na vida dele. Beleza. Vai ter um Terastor aqui. Pelo lado do Vitor. Não, pelo lado do Nader. Ele deu o Teragrass. Por que ele deu esse Teragrass? Mesmo debufado, o Energy Ball vai dar dano suficiente pra que a Ussaluna fique sofrendo no Poison, né? Que ela possa cair com o Poison. Também pode tankar um Golpe Ground, né? Não sei se a Ussaluna do Vitor tem Earthquake. Pode ser que tenha. Mas ele também deu o Teragrass. Por quê? Porque caso ele tomasse essa play de Terastor, ele pelo menos tira o super efetivo de Grace. Então, turno sensacional dos dois lados aqui. Deu o Taunt na Chrysselia, né? Pra ela poder, ainda assim, não dar Luna Blessing e tal. Creio que o Vitor sabe disso. Então, ele deve ter clicado o Moon Blast. Essa parte realmente não lembro muito bem. Olha só como tomou um bom dano do Energy Ball. Mesmo com a Glimoura debufada. Ainda assim, deu um bom dano. E... Mas perceba que a vida que a Ussaluna tem agora é suficiente pra daqui a uns dois turnos ela cair, né? Ainda assim, fica complicado. Mas enfim, ele levou a Glimoura do Nader. Nader perdeu, já o Terastor dele. O Vitor também já ativou o Terastor, mas a Ussaluna ainda tá em campo. Só que o Vitor não tá com a vantagem do Trick Room, né? Então, possivelmente o Nader, qualquer Pokémon que ele entrar aqui, ou a maioria dos Pokémon dele, são mais rápidos do que o Lead que tá ali no campo pelo lado do Vitor, né? Deixa eu dar uma passadinha aqui. É, ele tem Dondoso e Fludermane pra jogar em campo. Lembrando também que a Fluder tem Focus Sesh. Ou seja, você precisa bater duas vezes nesse Pokémon pra derrubar. Isso é um pouco chato. Lembrando que a Ussaluna tava no Taunt. Então, pelo que eu me lembro, ela ainda tá Taunt ainda, né? Então ela não pode dar Protect. Olha só que situação, cara. Pra vocês verem que Taunt não é só pra evitar um Trick Room ali, alguma cura e tal. Tirar Protect do adversário é bem importante, porque o Protect aqui na Ussaluna seria bem interessante. Seria muito bom. Porque ele poderia ganhar mais turno ali pra Crisélia sair do Taunt e depois fazer uma Switch, né? Tentando salvar ali a Ussaluna pra ganhar tempo pra que ele possa dar Trick Room. Mas, de fato, aqui ele ficou em campo. Creio que ele tentou talvez um earthquake. Não sei quais são todos os golpes dele. Deve ter algum golpe ground, com certeza. Caiu a Ussaluna, animação dela ali triste. E, se eu não me engano, veio um Moonblash ali da Crisélia na Flutermane, né? Porque seria uma boa play fazer isso pra quebrar a Sesh dela. Vamos ver como é que vai rolar. É, realmente. Veio Moonblash ali na Flutermane e quebrou a Sesh. Agora, a Flutermane tá numa situação que o Iron Hands só derruba ela. O Iron Hands consegue derrubar essa Flutermane aqui. Ela já perdeu um pouquinho mais de vida. A Crisélia tá numa situação complicada, né? Tá perdendo muito HP ali por causa do Poison. Acabou o teu Wind também. O Iron Hands pode disputar Speed ali com o Dondoso. Porque o Dondoso só fica rápido com o Commander, né? Sem o Tatsugiri ali. Ele é um Pokémon bem lento. Creio que o Nader trouxe também o Dondoso pra responder o Trick Room, né? É importante você ter um Pokémon lento assim no seu campo. Caso você não tenha uma resposta a Trick Room. O Vitor vai pensar que ele vai jogar o Tio. Ele ainda tinha o Tio, né? Então ainda tinha esse Pokémon. O Tio pode também levar a Flutermane do Nader. Não sei qual é a build do Tio do Vitor. Não sei se ele é a Scarf. Só sei que, pelo que eu me lembro, parece que ele vai bater primeiro na Flutermane, tá? Vou passar um pouquinho aqui do timer. Pra ver o que eles vão escolher. Pronto. Agora a gente vai ter a gameplay aqui. Ele bateu com o Dazenglin. Não, a Flutermane era mais rápida. E aí levou a Crisélia. Então ele perdeu a oportunidade ali do Trick Room. Mas creio que ele não vai mais precisar agora. Porque ele pode dar o Dark Pulse. Leva a Flutermane. Eu acho que ele é Specs, então. Pra ter dado esse dano, né? Só dá pra gente ver os itens do Nader. Do Vitor não ser os itens ainda. Apesar de que eu tenho aqui... Deixa eu ver se eu tenho o Rental Code dele aqui. Eu acho que eu tenho. Aí eu vou poder analisar melhor os itens dele. É, eu tenho o Rental Code dele aqui. Eu vou botar na tela pra vocês verem, ó. Esse é o Rental Code. Mas aí depois eu boto pra todo mundo poder usar se quiser. Lembrei que eu consegui, consegui. Beleza. O tio dele é Specs. Realmente tem bastante dano. Bem, bem forte. Vamos ver agora. O Arrow Hens dele é de Heavy Slam. Ele tem Heavy Slam e Assault Vest. E aqui foi um duelo de X1 contra o Dondoso. E aqui pegou a gente de surpresa, tá? Na live, eu cheguei a falar que o Dondoso poderia vencer. Porque primeiro, o Arrow Hens tá Badly Poison ali. Vocês vão ver que ele vai perder uma vida bem legal. E no outro turno ele vai perder uma vida maior ainda, tá? Vai crescendo esse dano. Só que o Dondoso, a gente sabe que não vai cair pra um Wild Charge, né? Talvez um Wild Charge crítico, talvez, possa levar. Mas ele é um Pokémon muito defensivo. E ele tem um Earthquake. Lembrando que Earthquake nessa situação dá dano cheio, tá? Golpes em área, a gente sabe que dá um dano reduzido. Mas quando só tem um Pokémon na sua frente e não tem um Pokémon do seu lado também, né? Que a Earthquake bate no aliado. É um dano cheio. Só que aqui, galera, a gente percebe que o Dondoso, ele tá buildado mais pra defesa, né? Eu acho que esse Dondoso talvez não tenha um ataque tão alto. Posso até averiguar depois. Mas eu esperava um dano muito maior, tá? Ainda teve o Recoil do Wild Charge. Tem esse turno de Protect. Então, olha só como foi uma pegadinha aqui. Parecia muito que o Dondoso ia levar e seria 2x0 pro Nader, né? Nessa situação agora. Ainda pode ser, porque ele pode acertar um Double Protect. Mas olha só a vida que o Iron Hands ficou. Olha como foi super close. Uns 5 a mais de ataque nesse Dondoso, o Iron Hands teria caído. Porque olha o HP dele agora. Isso aí, uns 5, 6 a mais de ataque, tira essa barrinha de HP, entendeu? Que é um multiplicador, né? Super efetivo e tal. Então é muito pouco ataque. Uns 2% a mais de dano que você tem, tirava tudo aquilo ali. Então, muito close. O Nader até vai ficar segurando aqui um tempo pra... Pra dar aquela emoção, né? Na transmissão. Pra ver se ele vai acertar o segundo Protect ou não. E ele erra e o Vitor empata. Até agora, gente, uma super final. Porque primeiro, o psicológico do Vitor... Muito bem assim, porque ele deu um surrender muito rápido no turno 1. Percebendo que não tinha mais oportunidade, né? Não é fácil dar surrender assim numa final. Resetou o mental e ganhou o jogo 2, né? E agora a gente vai ter aqui a última partida da MD3. E vamos ver como que aconteceu. Beleza. Terceiro game. O lead ali do Vitor repetiu, né? Fludermane com Gyarados. E o Nader repetiu também o lead do primeiro jogo. Fludermane com T.U. Eu creio que o Vitor tentou pegar uma certa vantagem aqui. Começando com essa lead dele de Gyarados com Fludermane. Só que o Nader talvez pensou nessa possibilidade. Trouxe o mesmo lead pra ele. Porque eu creio que esse T.U. Com a Fludermane pelo lado do Nader. Tem uma pressão ofensiva muito grande, né? Porque ele pode dar das ingles aqui e levar o Gyarados. Ou ele pode levar a Fludermane em turno 1. Só que a Fludermane do Vitor tem Icewind. Então ele sabe que o Gyarados pode bater primeiro. Se ele fizesse combo de Icewind com Waterfall ou Terra Blast, né? Ele não deu o Terra Aston no primeiro game. No T.U. Então aqui fica aquele Mind Game. Será que ele vai dar Terra ou não? Pro Gyarados dar Waterfall ou Terra Blast, né? Lembrando que o Gyarados também pode dar Flint com Waterfall. Então esse combo de Icewind aí com Waterfall é bem chato, né? Você tira a Speed do adversário. E fica aquela chance de... Acho que é 20%, né? De dar o Flint. Então, ó. Foi o Terasto aqui pelo lado do Nader. Ele realmente quer garantir a ofensividade desse T.U. Seria talvez interessante o Moon Blast ou arriscar, né? Um Shadow Ball nesse T.U aí pelo lado do Vitor. Mas ele não quis fazer isso. Ele quis tentar predicar um possível dano que a Fludermane fosse tomar. Na verdade, deu um Double Protect. Esse Double Protect eu não tava lembrando dele. Mas foi uma super play. Por quê? Porque ele escaltou. Ele garantiu pra ver se o T.U. ia dar Terasto ou não. Agora ele sabe qual é a melhor forma dele lidar com esse Gyarados. Por quê? Se ele der Icewind com o Terra Blast, o Icewind não é mais resistido. Porque ele perdeu o tipo fogo. Então, o dano do Icewind com o Terra Blast e Gyarados agora derruba esse T.U. Agora ele não vai mais tancar. Porque aquele pouquinho de vida que sobrou na primeira partida é o suficiente pra Icewind derrubar. Então, playzaça do Vitor. Playzaça. Eu não tava lembrando desse turno. Porque geralmente a gente não vê Gyarados com Protect. Apesar que eu tô com a lista dele aqui. Ele tem Protect. Ele tem Taunt, Terra Blast, Waterfall e Protect, né? Geralmente a gente vê com aquela build de Thunder Wave. Mas o Gyarados tem um pouco mais de Speed. Ele joga assim com o Icewind do lado, né? Em vez do Thunder Wave. Bem legal. E aqui a gente tem a play do Shadow Ball ali que o Nader tá escolhendo, né? Ele vai tentar fazer uma possível troca. Ele tem um Dondoso que é Super Bull aqui atrás. Pode tancar esse Waterfall. E o Terra Blast do Gyarados também ele pode tancar de boa. Lembrando que tirando o T.U. de campo, ele vai tirar o debuff na especial defesa. Então a Fludermane do Vitor, ela pode resistir melhor agora, né? Ele vai tomar o Shadow Ball ali da Fluder do Nader. Ó, ele vai tomar esse Shadow Ball agora. Mas agora dá pra ele resistir, né? Porque ele recuperou a especial defesa dele. Então, de fato, ele ficou vivo. Tomou o Waterfall aqui. E até então, gente, o game aqui nessa situação, eu diria que tá um game empatado, tá? Realmente esse último jogo aqui foi bem legal, bem emocionante. Só que aqui o Nader bota o Vitor numa situação muito chata. Por quê? Ele tem a entrada do Tatsugiri. E aí você fica naquele complexo. Puts, se eu bater na Fludermane, ele pode jogar o Tatsugiri em campo e eu vou jogar um turno fora. Mas eu posso bater duas vezes nesse Dondoso. Ele dá Protect e a Fludermane dele clicar Desinglin. Aí leva a Fludermane do Vitor e dá um dano no Gyarados. Então, olha que situação complicada que os dois players estão, né? O Nader pode tomar esse Predicts do Vitor. O Vitor pode dar um Double Protect também pra ver o que o Nader vai fazer. E, sinceramente, acho que seria uma play interessante dele poder fazer também. Não sei se seria a melhor play, mas seria interessante pra ele escaltar isso. Mas ele também pode perder momento fazendo isso, né? Dando um Double Protect. Talvez ele possa resetar esse Gyarados pra ficar dando Intimidate, não deixar o Dondoso crescer. Dondoso do Nader, que é o Dup no ataque, né? Então ele pode ficar se bufando ali. Bastante, tirando essa pressão do Intimidate, do Vitor. E o Dondoso do Nader, pelo que eu me lembro, é Earthquaker Dup e Wave Crash, né? Então, olha como o Gyarados bota pressão nesse Dondoso. Porque o Dondoso só vai poder bater Dragão, sendo que não é Stab nele, né? Não é um dano tão alto assim. É um dano bom porque o Dondoso vai dobrar de ataque, né? Esse bicho é bem forte mesmo. Mas dá pro Gyarados lidar, né? Vamos ver como é que ele vai acontecer aqui. Como é que o Vitor vai se comportar nesse turno. Ele tira o Gyarados. Eu não lembro quem é que ele vai colocar aqui. Ele colocou a Crisélia. Que é uma boa resposta também, né? Ele já consegue resetar aquele Intimidate. E possivelmente ele pode ativar o Trick Room. Que dá uma vantagem legal pra ele. E ele deu o Shadow Ball no lado da Fludermane do Nader, né? E aí tomou a play do Tatsugiri. Que é complicado, né? Você não vai saber de onde vem. E o Protect do Dondoso aqui era bem possível também. Pro Nader tentar usar pela última vez a Fludermane dele, né? Dando aquele 10 in Gleam. Ou dando o Shadow Ball na troca da Crisélia. Então eu creio que o Vitor não quis arriscar isso, né? Ele quis botar a Crisélia sem tomar esse Shadow Ball. Predicando uma troca. Por isso que ele focou naquele lado ali da Fludermane. Muitos riscos, né? Existem muitas possibilidades a cada turno. E só acontece quando são dois players de muito alto nível jogando. Tomou o Moon Blast. Esse crítico foi muito bom pro lado do Vitor. Muito bom mesmo. Porque sem esse crítico... Sei lá, ele tirou o quê? Uns 170 de HP ali do Dondoso, né? Deu um trovôzão aqui. Não sei se vocês escutaram, mas foi bem alto. Mas enfim. Sem esse crítico, ela tira muito menos dano. E vocês vão ver isso mais pra frente, né? Ele tem Leftovers, então ele consegue dar uma recuperada. Só que por que é uma diferença tão grande assim de dano? Porque além dela dar mais dano por causa do crítico, ela ignora a defesa especial que foi dobrada. Então você tira essa especial dobrada. O Dondoso fica com a especial defesa padrão dele, que não é boa. E aí, e da Flanderman, o especial ataque dela é ótimo, né? Ainda mais com o Moon Blast, que é uma stab bem forte. E ainda dá aquela porcentagem a mais de dano. Então, tipo, olha o dano bizarro que ele tomou. Mas sim, é possível o Dondoso tankar de novo esse Moon Blast, tá? É bem possível, inclusive. Porque é uma diferença enorme. Sei lá, de 170 de HP que ele tirou com esse crítico, o dano normal pode ser que ele tire 40. Entendeu? É uma parada mais ou menos assim. Mas ainda assim foi muito bom pro Vitor, né? Então ele deu o Tera com o Gyrodus aqui. Esse Gyrodus realmente tava batendo muito forte. Essa build foi bastante usada na Series 1 e tá voltando agora. Por isso que é bom não esquecer das builds anteriores. Porque alguns poucos podem voltar a crescer, a performar de uma forma antiga que não performa mais, né? E realmente eu achei que esse Terafly no Gyrodus é bem interessante, é bem forte. Fora a pressão que deve causar nos Ash Fools também, né? Causa a pressão nos Among Us e Double Stab, como eu falei, né? Fica a 160 de Base Power o Tera Blast Flying ali no Gyrodus. Ele fez aquele Protect ali, que eu creio que seja meio básico. E aqui é o seguinte, gente. O Vitor tá numa situação... Deixa eu explicar aqui. Ele tá numa situação que se ele levar o Dondoso, ele pode levar o Tatsugiri também, né? Lembrando que quando você tira o Dondoso no turno e ainda tem um outro Pokémon pra bater, o outro dano vai logo direto no Tatsugiri, mesmo que você tenha mirado no Dondoso. Então o que acontece aqui? Se ele leva o Dondoso e dá um Tera Blast no Tatsugiri, são dois Pokémon que ele derruba de uma vez. Só que lembra que o Moon Blast foi crítico. E olha o HP do Dondoso. Ele pode perfeitamente tankar esse Moon Blast. Então eu acho que na live o pessoal pensou muito que ele podia só bater com os dois aqui e levar o Dondoso. Mas eu creio que o Vitor tava planejando isso. Não, eu preciso dar um jeito de tirar a vida do Dondoso e no outro turno eu ter certeza que eu vou matar ele. Então, se eu não me engano, ele vai fazer alguma troca aqui. Eu acho que ele tira o Gyrodus, se eu não me engano. Pra poder fazer esse cálculo, tá? Porque ele sabe que a chance dele dar crítico de novo com a Fludermane é muito baixa, né gente? É 4% a chance, então... E ele sabe que o Dondoso pode tankar esse Moon Blast agora, né? Então eu creio que ele quis planejar o terreno pra isso. Pra que ele possa derrubar um Dondoso batendo no Tatsugiri, levando os dois Pokémon de uma vez só. Então, aqui ele vai fazer alguma play. É bom explicar isso, por exemplo. Ele tirou o Gyrodus e jogou a Cricélia. Pra que as pessoas não pensem que foi loucura. Não foi loucura não, a play dele foi correta. Só que aqui teve um grande problema. Não, nem foi. Na verdade, deu o Wave Crash aqui, mas o Recoil nem vai levar ele, né? O Recoil ainda vai deixar o Dondoso de pé. É, ainda fica de pé. Vai curar com Leftovers agora, né? Então, aqui a play do Vitor foi muito boa. Foi muito boa. Só que a Cricélia agora é o mais lento, né? Então, por exemplo, se ele derrubar o Dondoso com a Cricélia, com o Gyrodus... A Cricélia que vai bater no Tatsugiru. E o Tatsugiru não cai pro Moon Blast da Cricélia. Ele tem uma boa especial defesa. E a Cricélia não tem um especial ataque tão bom assim, né? Quer dizer, é baixo o especial ataque dela. Então, ele sabe disso. Só que é o seguinte. Se ele não levar a Cricélia com o Wave Crash, o Dondoso... Ele pode dar Tricky Run e aí o Vitor vai virar o jogo. Ou ele pode dar Luna Blast e curar o Zap, o Gyrodus também. Tem umas plays bem importantes aqui. Só que é o seguinte também. Se ele der o Wave Crash na Cricélia, ele vai cair pro Recoil. Então, se o Dondoso que vai bater primeiro, bater na Cricélia e morrer pro Recoil... O Gyrodus dá Hit KO no Tatsugiru. Então, de fato, ele leva os dois Pokémon aqui de uma vez só, né? E aí o jogo vai ficar empatado. Só que é aqui que vem, na minha opinião, um Choke pelo lado do Vitor, né? Uma play que não foi tão sólida. Talvez ele pensou ali num possível Protect do Dondoso, eu não sei. Mas eu creio que a play seria arriscar, sim, esse Gyrodus batendo o Tera Blast, cara. Não é muito fácil, repito, era uma final, muito nervosismo e tal. Mas eu tenho essa visão. Pode ser que a minha visão também esteja errada. Mas eu pensei dessa forma. Eu acho que aqui ele fez plays sensacionais, reposicionando o Gyrodus. Conseguiu criar essa situação. Lembrando que ele podia dar o Dup também. Poderia nem dar o Wave Crash. Só que aquela coisa que eu falei, se ele não dá o Wave Crash, a Crisélia joga de graça. Se ele dá Protect, a Crisélia também joga de graça. Então, porque o Dup não ia matar ela, né? E não era interessante deixar a Crisélia jogar aqui. Porque, repito, ele podia dar Trick Room, ele podia dar Luna Blessing. Ele podia fazer bastante coisa chata contra esse Dondoso, né? Praticamente virar o game. Até porque lidar com Trick Room aqui, o Nader ia sofrer bastante pra lidar contra isso. A mágica tá de seguido dele é Scarf. Ele já sabe que tem uma Fludermane com o T.U atrás, que são poucas rápidos, né? Então, na minha visão, o Vitor tinha que ter arriscado aqui o Terra Blast. Porque o Nader precisava dar esse Wave Crash na Crisélia. Ele precisava derrubar essa Crisélia. Porque ela poderia trazer muita vantagem pro Vitor. E aí, infelizmente, aconteceu aqui a derrota pro lado do Vitor, tá? Ele vai dar o Wave Crash. Ele vai cair pro Recoil. E aí, o Tatsugiri tá de pé. E lembrando que o Tatsugiri dá muito dano na Ussaluna, né? Porque a Ussaluna, ela é Ground. Então, vai tomar super efetivo. Ele é Scarf, ele vai bater primeiro. Então, aqui o Nader pega uma vantagem absurda em cima do Vitor. Seria legal se tivesse uma explicação do Vitor. O que passou na cabeça dele. E tal. Porque, repito. É difícil. É uma final. Nervosismo e tal. É muito fácil a gente analisar aqui, né? Tá tranquilo. Na cadeira. Sem a pressão de ter que pensar na hora do jogo ali. É muito mais fácil. Mas, talvez ele tenha pensado em alguma coisa que a gente não pensou. Talvez ele pensou no Word Up. Ou no Protect do Doom 12. Ele pode ter pensado em alguma coisa assim. Não sei se ele clicou Trick Room também na Crisélia. E talvez pensou que ela iria tancar. Tem muitas possibilidades. Mas, realmente, eu acho que era a Play que eu tinha falado antes, né? Que seria interessante pra ele. Tem ali a Ursa Luna pra tentar bater. Ele pode, talvez, clicar Earthquake. Mas, acho que o Nader... Ele tem a Ursa de Dance, Earthquake e Fassade. Então, é uma situação complicada pro Nader aqui. Ele precisa focar o Saluna, né? E o Vitor sabe disso. Ele deu Protect. Mas, é muito difícil o Vitor virar esse jogo, gente. Porque, tipo assim... É... Ele ainda tem uma Flanderman atrás. Então, ele sempre vai bater primeiro. E o Vitor sempre vai ter que se defender, saca? E é difícil o cara do estancar também tudo. Tanto que ele deu Hit Wave. E, se eu não me engano, ele esquiva desse Hit Wave, que foi bem importante pra ele. Olha, ele consegue ter uma chance aqui, né? De fazer alguma coisa. Mas, se eu não me engano, ele vai focar o Tiyu. E a gente já sabe que o Tiyu não cai pra esse Tera Blast, né? Ele tem um book suficiente ali pra sobreviver. Levar o Tatsugiri aqui, talvez, era uma ideia melhor? Não sei, necessariamente, se seria uma ideia melhor. Talvez sim, né? Porque Hit Wave das Inglês, a Usa Luna pode, talvez, tancar. Então, talvez ele podia ter levado o Tatsugiri aqui. Mas, a gente sabe que Mudwater erra também. Ele pode tentar jogar em cima disso. São dois golpes que erram, né? Mas, realmente, é uma situação complicada aqui pra Usa Luna. Levou o Guidedus. Bateu forte na Usa Luna. Tirou a Cura-se também. E, aqui, realmente, não tem mais o que fazer. Porque ele acertou o Hit Wave. Mas, mesmo se ele errasse... A Fludermane, que não erra, né? Estaria no outro turno. Então, foi uma pequena misplay ali, cara. Naquele turno do Dondoso. Que teria dado uma vantagem muito boa pro Vitor, né? Ele teria ficado 3v2 no jogo. E isso faz uma diferença enorme. A gente viu que o Guidedus ali consegue tancar. Ele é um Pokémon muito bulky. O Terastor do Guidedus, eu acho que era uma boa, sim. Porque, se ele não desse Terastor... Ele ia tancar o lado de fogo do Tio. Mas o Tio ia poder bater Dark Pulse. Então, eu creio que o Terafly foi muito bom. Mas, aquele turnozinho ali... Realmente pesou. Pra que o Nader fosse campeão invicto. Repetindo, o Nader foi campeão invicto, cara. Bem absurdo, cara. Agora, foi super god aí no torneio de Curitiba. E parabéns pro Vitor. Eu confesso que eu tava torcendo pro Vitor, tá? Por afinidade. Eu já joguei várias vezes contra ele. Eu sei que ele é muito esforçado. Ele joga muito torneio e tal. Conheci pessoalmente no Regional de São Paulo. A gente jogou contra. E sempre perdi pra ele. O cara é muito bom, velho. Não tem como. E tava torcendo, assim, um pouco pra ele. Porque eu sei. Mas, nada contra o Nader. Porque só não conhecia o Nader. Agora, eu vou tentar conhecer melhor também. Porque o cara, cara... Ele fez uma parada absurda aqui, né? Ser campeão invicto. E me parece que ele é um jogador um pouco recente, tá? De VGC. Um pouco novo. Aí, eu não tenho certeza. Mas, caso ele veja... Se ele ver esse vídeo. Ou alguém mandar pra ele. Ele puder responder. É legal, né? Porque a gente gosta quando tem novas pessoas surgindo. E surgindo em alto nível, assim. É bem interessante. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um likezão aí bacana. Deixa um comentário legal. Parabenize aí os dois finalistas, né? Os dois foram sensacionais. Trouxeram uma partidaça. Uma grande final pra gente. E, ó... Pra quem quiser o time do Vitor. Ele mesmo disponibilizou. É essa equipe aqui, tá? É só você botar o código ali no seu Switch. E você pode usar a equipe dele. Aproveita esse final de Regulation Day aí. Pra ruxar ranqueada com esse super time aqui. Do VS Kids. Caso o Nader disponibilize o time dele também. Aí eu faço um post aqui na comunidade. Mostro pra vocês também, beleza? Então, é isso. Valeu, obrigado. Vamos lá pra tela. Dois assinantes do canal. Fui. Muito obrigado pra você que assina aqui o canal no YouTube e me ajuda financeiramente. E caso você também queira apoiar o meu trabalho, basta clicar no botão Seja Membro. Fica do lado de se inscrever. E, em troca, você ganha emotes exclusivos. Fica eternizado aqui no final de todos os vídeos. E pode entrar também no nosso Discord, que é seleto somente pros assinantes. Lá você faz amizade, troca ideia e aprende mais também sobre o VGC, beleza? Então, muito obrigado pela força. Seja gentil com as pessoas. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho